Alô, ao vivo e a cores, e aí galera, como estão, como estão, iniciando aqui pra vocês, mais um vídeo de loja, loja aí do dia 16 de dezembro, naquele esquema, ontem aí veio a skinzinha do destruidor, né, esse cabeça de lhama aí do apocalipse, teve a gameplay no canal, vocês podem conferir aí, com mais detalhes, né, na verdade foi uma live bem rápida, mas mostrei tudo que precisava mostrar, e agora pergunta que não quer calar, Vai vir a skin nova hoje também? Não, já foi direto na cara assim, mas voltou o doguinho, olha só, o doguinho, que na última atualização aí, na atualização máxima de natal, ligou esse estilo, é festivo, né, de natal, olha só que coisa mais ainda mais cheia de graça, é esse doguinho, show, vale a pena, mochila hora do rango, nice, eita, picareta nova, presunto natalino, partilho presente, o que? Partilho presunto com seus oponentes, ô louco, tá aí o som, caraca, velho, presunto gigante mesmo, o que mais? E também ganhou uma mochila, meu Deus, tudo vendido separadamente aqui, ó, hidrante e festivo, para dar uma refrescada na situação, ah não, refrescada não, né, aí pegou pesado aí, com o número 1, entendi a referência, Mas tá lá, é, então, voltou o doguinho e novos itens para ele, né, voltou também, a coração de pedra, show, a mochila asos do amor, acho essa skin bem bonita, viu, que bom que ela, que ela voltou, gladius do cupido, gosto bastante também dessa picareta, espada, né, tem poucas espadas aí como picareta, é o som diferenciado, E só, né, voltou aí também, a sonho, ok, asa fragmentada, headhunter aí, das antigas, é, não é tantas antigas assim não, né, é, luminos, do lado escuro para a luz, ok, e a mochila luz lunar, machado astral, tá aí o som, E o envelopamento fragmentado, no caso, é animado sim, é animado, mas pouco animado, né, tem que prestar bastante atenção para ver, de qualquer maneira, tá lá, na loja diária, rompe circuito, ok, esquisinha que aparece um milhão de vezes, mas ninguém nunca dá a mínima, né, glitter, show, Pescadora, que foi a primeira skin que lançou de loja, né, quer dizer, não, na verdade é a segunda, porque a primeira foi o zero, a segunda skin de loja, da, do capítulo 2, tem os estilos aí, Fio dental, o floss, 3.0, é esse, né, munho de vento, cocoricó, clayderzinho diferenciado aí, das galinhas, e por último, amor verdadeiro, show, mas enfim, é isso então, é, finalmente saiu os Star Wars, né, já era a hora, Todo mundo que puder aí, lembra de apoiar o Vultuner, tá, vocês vão estar fortalecendo aí o nosso projeto, para continuar sendo a conta mais rara do mundo, e ajuda que é um absurdo, beleza, é isso então galera, valeu, falou, até o próximo vídeo, e bye bye, tamo junto.